Olá pessoal, hoje eu estou aqui fazer uma pele de leite com porvilho doce, frito, 2 xíclicas de porvilho doce, 1, 2 xíclicas de porvilho doce, agora eu vou pôr 2 ovos, 1 colher de sal, 400 ml de leite, tem que jogar aos pouquinhos, tem que ir jogando até os pontos, tem que mexer bem, não deixar nem uma bolinha, tem que mexer bem, depois a gente vai fritar, para ele mexer bem, eu já vou pôr na frigideira, já está quentinha, pessoal, já vou virar ela, é tipo uma panqueca, tá vendo, é muito gostoso isso, uma delícia, eu já vou pôr na frigideira, já coloquei mais uma, mais uma, ó pessoal, vou levar no forno para dar uma quentadinha, para depois fritar, é para enxugar ele um pouquinho, 5 minutos, ó, ficou 5 minutos no forninho, agora eu vou fritar, ó, como ficou que nem uma borracha, agora eu vou cortar ela, para fritar, se eu fritar ela muito grande, vai ficar muito grande demais, então tem que cortar aqui na borracha, aí vocês vão ver como vai ficar depois, ó pessoal, agora eu vou fritar, ó como ele já vai pipocando, ó, ele vira pururuca, como que fica pessoal, ó pessoal, como é que tá ficando, ó, tipo pururuca mesmo, ó, ó pessoal, ficou parecendo um toureminha de porco, igualzinho, só que ele não ficou sequinho, porque eu não tenho muita prática de fazer ele mas ele fica saquinho depois que esfriar bem saboroso gostaram pessoal? inscreve no meu canal deixa o joinha até o próximo vídeo